A arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também. TVC, início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo. Subir a marcação para jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. Saiu na caça e cometeu a falta. Lá vem ele, Fagner. Fábio Santos. Qual o lance aí, Nadine? É, claramente ele utiliza o braço esquerdo ali para interceptar a passagem. Foto foi bem marcada. Eita, não é, dá nele, bora. Eita, não é, dá nele, bora. Abrindo, na frente. Público presente na medida de hoje. 60.179 espectadores. No tapa, tabela. Tem liberdade para criar. Ele lançou, que bola. Atenção. E termina. Que pena.